E vamos, daqui a pouco já, passar a palavra ao nosso vereador exalente. Se ele vai, é isso não será, se ele vai, é isso não será, se ele vai, é isso não será. Jesus e cor, Jesus e cor, Jesus e cor, que vivem, vem, para sempre. Jesus e cor, Jesus e cor, que vivem, vem, para sempre. Oh, serenidade Oh, serenidade Oh, serenidade Cristo Senhor e Senhor Oh, serenidade Que Ele mérito Oh, serenidade Todos moradores da terra Seria Senhor com alegria Oh, serenidade Amém. Aleluia. 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 Espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Feitos. Te adoramos. E Senhor. Senhor, te entregamos nosso viver, que nos fez, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó rei dos reis, porque eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, vencido, vencido, em verdade, te adoramos, te adoramos, vencido, em verdade, te adoramos, te adoramos, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó rei dos reis, pois eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos sábios do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor,